Meu nome é Sandra Breeder, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Há dois dias atrás eu fiz aqui com a Diana Suemi o curso com os 5 segredos de Afrodite e a Taça Dourada. E hoje eu voltei, mas voltei principalmente por causa de algo muito especial que aconteceu comigo. Ontem de madrugada, por volta das 3 horas da manhã, eu estava à janela, não tenho insônia. Mas acordei e fui até a janela e aí senti uma vontade muito grande de tocar os meus chakras. Na hora que eu comecei a tocar o meu chakra da coroa, eu conseguia tirar a mão. E aí fui deixando cada um o seu tempo. E ao tocar os chakras e manter a mão no tempo, eu comecei a escutar o som do tambor. Tum! Bem devagar. Tum! E aí achei curioso. Pensei no que tinha acontecido nesses dias, na verdade, participou dessas lutas. E fui dormir. Quando acordei de manhã, fui fazer a oração da manhã, assisti o vídeo da Diana, fiz a oração da manhã. E aí, levantei até mais tarde, umas 10 horas, hoje é feriado. E aí senti uma dorzinha. E aí tem um ano e meio, mais ou menos, que eu estou no climatério. E contando com esse período agora para poder confirmar minha menopausa. Fui ao banheiro e estou menstruada. Hoje, aconteceu. Fiquei sem entender exatamente. Acredito que seja uma limpeza, porque é o ventre, é a taça, os segredos de Afrodite. Senti muito. E espero que seja, assim, uma renovação, porque eu me sinto renovada. Me sinto mais bonita. Me sinto cheia de energia, como se eu tivesse renascido. E aconselho a todos, a todas, passar pela experiência, porque é uma renovação. Gratidão, Diana.